Aí ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí ó, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Os dois tentam fama e outros tem vida boa, eu não tenho grana, mas o importante é ter whisky no meu copo, cê estou mesmo sem grana, fixe é o caralho, o teu dá pau pra essa piranha, o DJ 2L vai dar pau pra essa piranha, fixe é o caralho, eu vou dar pau, cê estou mesmo sem grana, fixe é o caralho, o teu dá pau pra essa piranha, o DJ 2L vai dar pau pra essa piranha, fixe é o caralho, eu vou dar pau, cê estou mesmo sem grana, fixe é o caralho, o teu dá pau pra essa piranha, o DJ 2L vai dar pau pra essa piranha, eu vou dar paz, cê estou mesmo sem grana, fixe é o caralho, o teu dá pau pra essa piranha, o DJ 2L vai fazer pau pra essa piranha, fixe é o caralho, eu vou dar pau, cê está pau, cê está ai, ô, o new'mo o SPC, auxílio emergencial zerpado, desempregado, cê está ai, ô, tá Porque se tem uma coisa que o liso sabe dar em close Os dois tentam fama E outros tem vida porra E eu não tenho grana Mas o importante é ter o whisky no meu corpo Se estou mesmo sem grana Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha O DJ 2, ele vai dar pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha O DJ 2L vai dar pau pra essa piranha Eu mando a paz Estou mesmo sem grana Fica seu caralho, ponte a pau pra essa piranha O DJ 2L vai dar pau pra essa piranha E aí, massa respeitar E aí, é o surf de music que tá Tenta copiar